Mores, demorei muito pra trazer esse vídeo pra vocês, mas enfim, eu trouxe o vídeo sobre o testemunho da minha princesinha, gente. O testemunho, né, meu testemunho de vida, porque Deus quem me deu a minha filha, gente. Hoje ela tem dois anos de idade e pra quem é novo aqui no canal e tal, eu sou evangélica desde meus nove anos de idade. Com 12 anos eu me batizei e estou hoje com 23 anos na mesma igreja até hoje, desde os nove anos. Então são 14 anos na mesma igreja. E aí, gente, a Isabela já é uma promessa de Deus, porque já tava há um ano e três meses tentando. Mostra pra gente. Ai, que lindo, amor! A gente já tava há um ano e três meses tentando ser filho. E aí a Isabela só veio a partir do momento. É mesmo? A escolinha da igreja que deu? Olha ela falando que a massinha foi a escolinha da igreja que deu. Foi? Foi a escolinha da igreja. A escolinha da igreja. A escolinha da igreja deu. Ai, que lindo, meu amor! Você gostou? Eu gostei. Ai, meu amor! Eu vou falar. E aí, gente, a Isabelinha só veio quando o pastor... Eu nem pedi oração, nem nada e tal. Tipo, é Deus, né? Deus que veio falar com a gente. Deus que falou com a gente através do pastor. E aí o pastor colocou a mão na minha cabeça. Aí veio as duas pastoras, colocou a mão na minha barriga e disse que Deus estava gerando uma vida ali, que estava vindo uma promessa de Deus, né? E aí foi aí que eu engravidei. Então, a Isabela é uma promessa de Deus já daí. E aí nós fizemos a primeira ultrassom. Tava tudo normal. E aí depois, acho que na terceira ultrassom, mais ou menos, eu tava com 18 semanas, tá até aqui, ó. Eu tava com 18 semanas e 2 dias. Aqui, ó. 18 semanas e 2 dias. Nesse ultrassom, foi um dos ultrassomos mais difíceis da minha vida, porque o doutor passou... Tá lá no chão, meu amor. O doutor passou assim, né? Do lado, uma coisa do ultrassom, e me mostrou isso daqui. Isso. Chamado Sinec. Nossa, gente, eu não tô conseguindo focar. Eu vou mostrar depois... Eita, eu vou mostrar depois... Eu vou mostrar pra vocês do outro lado da câmera e mostro o bonitinho pra vocês. Mas isso daqui, o doutor falou... Você tem Sineca? Ele não falou nada? Aí eu falei, mas o que é isso? Eu nem sabia... O que é isso? Eu não sabia disso. Não sei o que é isso. E ele falou que isso daqui é uma coisa muito rara que tem no útero das mulheres, mas é muito raro de ter. Isso daqui é uma linha cortante. Ó. Isso daqui é no meu útero, tá vendo? Era no meu útero. Uma linha cortante. E ele falou que isso daqui... Quem tem isso daqui não consegue nem engravidar. Já aconteceu alguns casos de mulheres engravidarem tendo Sinec. E todos os casos... Teve bebê que não resistiu, faleceu no útero da mãe. Teve um bebê... Um caso da China, porque isso é uma coisa muito rara, gente. No entanto, eu nem sabia que existia isso. Calma aí, meu amor. A mamãe já vai. Não sabia nem que existia. E aí... Teve um caso da China, que vocês encontram na internet, que uma mãe tinha Sineca, teve o filho e o bebê, a gente nasceu todo cortado. Calma aí, meu amor. O bebê nasceu todo cortado. A perna, o pé, a mão. E sem a... Sem a... Não é corte. É... Cortou tudo. Tipo, tirou o pé pra fora e tal. E tipo, teve bebê que aconteceu isso e não resistiu. Porque é muito pequenininho. Então... Foi muito difícil. Só que na mesma hora, eu já tava ali fazendo a minha oração pra Jesus. E falei, Jesus, o Senhor não vai deixar nada acontecer com a minha filha. Porque... Não, com o meu bebê. Porque eu não sabia o sexo do bebê ainda. Porque é uma promessa do Senhor. Então, eu tava ali com muita fé a Jesus. Porque nada ia acontecer. E no mesmo dia, a noite, tinha culto. Filhinha, deixa a mamãe gravar agora. Vem cá gravar com a mamãe. Pra gente contar o que aconteceu. Vem. Obrigada. Vem. Contar. Vamos contar? E aí, gente. Obrigada, meu amor. E aí, no mesmo dia, tinha culto a noite. Tinha culto a noite. E aí, eu cheguei na igreja. O culto já tinha começado. Não deu tempo de eu falar com ninguém. Ninguém da igreja sabia de nada. Então, não deu tempo de eu falar pra ninguém. E aí, eu falei, no final do culto, eu vou conversar com o pastor. Eu pedi oração pro pastor e tudo mais. Chegou no final do culto, eu fui falando com o pastor. Na hora que eu cheguei, assim, pra falar com o pastor. O pastor já chamou a pastora. Nem falei nada, gente. Do tempo, nem de eu falar. O pastor já foi chamando a pastora. Já pôs a mão na minha cabeça. Mas, a pastora já pôs a mão na minha barriga. E o pastor falou bem assim. Que Deus tava colocando a mão dele sobre o meu útero. E esse bebê estava sendo gerado na mão de Deus. E aí... E eu não tinha contado nada pra ninguém, gente. E aí... E o pastor falou ainda mais. Que o bebê estava saindo gerado na mão de Jesus. E que Deus tava colocando aquele bebê. E segurando aquele bebê no lugar certo. Porque o doutor tinha dito assim. O bebê tava aqui, pequenininho. A sineca, que é a linha cortante, tava aqui. E o bebê ia crescer. Tipo, o bebê poderia crescer. Se mover pra cá e tal. Entende? E aí, o pastor falou isso. Que Deus tava ali. Que, sabe? A mão de Deus tava ali. Que aquele bebê estava coberto pelas mãos de Deus. Que aquele bebê estava sendo gerado. Não pelo útero. E sim pela mão de Deus. E que Deus tava colocando aquele bebê no lugar certo. Que o bebê não ia se mover dali. Que Deus tava cuidando. E aí, gente... Pra vocês verem como que... Deus é maravilhoso, sabe? E aí, eu já falei. Tá tudo bem, sabe? Eu já fiquei muito tranquila, né? Com certeza. E aí... E aí, gente... Depois o doutor falou assim. Que eu ia ter que fazer uma cirurgia. Pra retirar essa sineca. Se eu conhecesse tudo certinho. Se desse tudo certo. Eu ia ter que fazer uma cirurgia. Pra poder retirar essa sineca. Pra quando eu fosse engravidar novamente. Não ter isso. E aí, gente... Meu próximo ultrassom foi com 20 semanas. Se eu não me engano. Eu tô até com ultrassom ali. Eu fui lá fazer ultrassom. E aí, eu já perguntei. Perguntei. É, se eu pode dar uma olhadinha também na sineca que eu tenho. E aí, o doutor passou. Passou pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. E aí, gente... Eu não tinha mais nada. Não tinha. Não tinha mais sineca. O doutor falou. Eu não tô encontrando nada aqui. Aí, ele falou. Pode ser que esteja escondido. E aí, quando foi na ultrassom. Com 24 semanas, se eu não me engano. Nada. Nada. Eu não prestei pela cirurgia. A minha filha nasceu. Inteirinha, gente. Com muita saúde. Linda. Maravilhosa. Deu tudo certo. Foi parto normal. E eu não tenho mais nada. Nada, sabe? Não precisei fazer cirurgia. Não precisei tomar remédio. Nada. Nada, nada. Como se eu não tivesse nada, sabe? Sendo que eu já tava com aquilo ali. Há tempo. E não sabia. E assim que Deus falou. Deus tava cuidando de tudo a todo momento. Então... Sabe? Era tipo assim. Eu não poderia ser mãe. Porque... Um exemplo. Se eu tivesse descoberto isso antes de começar a tentar ter filho. A doutora não ia deixar. Ela ia... Né? Porque quando acontece isso, o doutor não deixa ter filhos. Você tem que tomar o remédio pra evitar a gravidez. Prevenir o máximo possível. Ele coloca um dio em você. Porque é proibido ter filhos. Não é assim. Tipo, cada pessoa não pode. Entendeu? E aí teria que fazer cirurgia, tudo. Ia demorar anos pra gente conseguir começar a tentar ter filhos. Sabe? E Deus não deixou eu descobrir isso antes. Eu descobri isso já na gravidez. Quando eu já tava grávida. Porque... Era uma promessa. Sabe? A minha abelinha, a minha abelinha, é uma promessa de Deus. Então... Sabe, gente? Todos os dias eu agradeço muito a Deus. Porque era o meu sonho, né? O meu sonho se tornou realidade. A minha princesinha. Uma menina, né? A minha abelinha. É... Ai, gente. Olha. E assim. O que eu falo pra vocês. Eu demorei muito pra trazer esse vídeo pra vocês. Eu não ia contar aqui no canal. Mas hoje... Eu acabei de chegar no culto, gente. O culto de domingo. Eu acabei de chegar do culto. E hoje o culto falou... Sabe? Deus falou muito forte comigo no meu coração. Hoje lá no culto. Sobre isso, sabe? Então eu falei. Eu vou chegar em casa. Eu vou gravar esse vídeo. Eu vou trazer esse vídeo. Pra todo mundo saber. Sabe? Assim que aconteceu isso. Eu já fui. Dei o meu testemunho lá da igreja. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender certinho. Porque a Belinha tá aqui brincando. Mas eu dei o meu testemunho da igreja. E tudo mais. É... Mas aqui no canal. Eu nunca contei nada. Muitas pessoas da minha família nem sabem. Vocês acreditam? Mas... Eu... Deus tocou muito forte no meu coração hoje. Eu falei. Eu vou trazer esse vídeo. Eu vou contar pra todo mundo. O milagre que Deus fez na nossa vida. E eu honro o nome do Senhor. Glorifico o nome do Senhor Jesus. Por tudo que tem feito na nossa vida. Nossa família. Glória a Deus, gente. É muita coisa pra se contar. Sabe? Muitos testemunhos. E eu falo pra vocês, gente. Busquem a gente. Busquem a Jesus, sabe? Busquem a igreja. É muito importante. Você pensa. Mas por que isso? E se eu já tô orando em casa. Já tô lendo a Bíblia em casa. É tipo assim. A igreja é um alimento que você tá se alimentando da palavra. Se alimentando de Deus. É na igreja que você vai encontrar a palavra do Senhor Jesus. É na igreja que você também vai sentir a presença do Senhor Jesus. Fora da igreja também você sente a presença de Deus. Mas ali você tá se alimentando da palavra do Senhor. É a mesma coisa de comida. Você não tem que almoçar, jantar, comer todos os dias. Você tem que comer todos os dias. Porque senão você morre. Então, é a mesma coisa com a palavra do Senhor. Você tem que ir pra igreja buscar a palavra do Senhor Jesus. Pra você se alimentar da palavra do Senhor. Pra você não morrer espiritualmente. Porque eu acredito que aqui é tudo uma... A gente tá vivendo aqui como uma prova, sabe? Tipo, você tem que... Você vai... Como que eu posso dizer? Quando a gente morrer, vamos para o céu, né? Então, alguns vão para o céu. Outros para o inferno. Então, aqui na vida é uma prova. Quem vai para o céu? Quem vai para o inferno? Entendeu? Quem tá fazendo certo? Quem tá fazendo errado? Quem tá me buscando? Quem não tá? Então, tipo... Tudo é uma prova, assim. Então, vocês... Eu aconselho de verdade, do fundo do meu coração. Que vocês busquem ao Senhor Jesus. Sabe? Vai na igreja. Busca a palavra do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Porque Deus é todo poderoso. Então, Deus é dono de tudo. De tudo, 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 tudo. Então, é isso, gente. Que eu tenho para dizer para vocês. Da minha belinha. Que é uma promessa do Senhor Jesus. E tem muitos testemunhos na minha igreja sobre mãe também. Curas e muito mais, gente. Muito mais mesmo. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou deixar a foto, na verdade, né? Porque... E vou mostrar também. De novo, para ver se ele foca, mas... Acho que não vai focar. Deixa eu ver. Ó. Acho que foi, né? Acho que foi. Ó. Para vocês lerem aí. Cineca. Tá vendo? E é essa linha aqui, ó. Então, meus amores, é isso. Belinha, vem dar tchau para os amores. Gritou lá no quarto, gente. Tchau, amores. Espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Comenta aqui embaixo o seu testemunho. Se você conhece alguém também sobre esse testemunho. Assim, sobre, né? Algum testemunho perto de você. Comenta aqui embaixo, gente. Porque Deus é maravilhoso. Vamos deixar todos os testemunhos aqui para todo mundo ler, tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.